Pra você, aonde você estiver, essa é pra você a nossa A música mais tocada do país, a música sertaneja mais tocada do país Fugue Guilherme e Marília Mendonça, Malfeito Essa música eu fiz pra você Nem teve esse tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim, não nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei Você negou Chegou na parte principal Marília Mendonça Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Você começou a me tratar mal Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Pena que tudo que você faz, você faz Galera, esse foi um presente que a Marília deixou pra gente Ai Sem nem o que falar, cara A gente deve tudo a vocês, tudo a vocês, viu Tudo a vocês Quem faz isso aqui tudo acontecer, não é Hugo e Guilherme Não é ninguém não, são vocês Se não tiver público, tem ingresso, não tem nada Tem show A gente ama vocês de uma forma incondicional Vocês não tem noção do amor que a gente tem Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz do evento Vamos fazer um trato aqui, vamos fazer um trato aqui, todo mundo Você que tiver com seu celular aí de boa Liga o flash, joga pra cima pra gente Ó, vamos fazer um céu estrelado aqui em Goiânia hoje Eu preciso da ajuda de cada um de vocês 360 Todo mundo, em 360 É pra você preparar sua voz também, que eu quero que você cante do fundo do seu coração Pra nós e pra Marília Quer queira onde ela esteja Eu quero que vocês cantem Pra homenejar a nossa rainha, tá bom? Então, preparem a voz de vocês Todo mundo com o celular pra cima Simbora, vai, vamos na contagem Vai, vai Um, dois Um, dois, três Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Muito obrigado Marília 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 Obrigado.